Olá, gente! Hoje nós vamos ter uma coisa bem diferente, que é penteado. Eu sei que eu já fiz um vídeo sobre três penteadozinhos, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é sobre headbed. Hum, odeio inglês. Bad head, 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 head. Mas hoje terá um penteado diferente. Tem uma novela que está bombando muito e que eu estou muito viciada já quando começa a introdução. Nossa, que legal. Os 10 mandamentos que é especial. Nossa, que máximo. E eu trouxe dois penteados que eles estão arrasando na make. E nos penteados, gente, que penteados são esses? Que loucuras são essas? Eu estou amando demais os penteados e as maquiagens. E hoje eu vou trazer dois penteados pra vocês verem, que é da Elisheba. Linda. E da Inês. Eu sempre esqueço o nome dela. Sempre esqueço o nome dela. Então eu espero que gostem e fiquem bem ligadinhos pra vocês verem como é que faz. É super fácil. Penteado número um. Penteado número um. Penteado quando você está naquele dia que o seu cabelo não está de bem com você, que ele está sujo e você pode dar um jeitinho nele. É bem simples esse penteado e, tipo, bem bobinho. Nossa, eu fazia quando eu era pequena. Mas eu achei bem interessante e eu tenho gostado bastante desse penteado nela. Você pega um negócio pra dividir o seu cabelo, porque no caso o cabelo dela é dividido no meio. Aí você divide o seu cabelo. Você divide o seu cabelo no meio. E você divide mais uma parte. Aqui assim, ó. Separei essa parte. E você vai trançar. Depois se você vai fazer a mesma coisa do outro lado, você vai fazer uma trança. E você faz a mesma coisa do outro lado. Essa trança está meio defeituosa. Olha como a minha trança está defeituosa desse lado. Tem sempre um lado ruim, né? Nossa, tem sempre um lado ruim. Eu estou parecendo um bicho com antena. Mentira, olha. Ficou assim. Mas não vai ficar só assim. Ela usa assim, ó. Assim, puxando. E prende aqui atrás com o branco. Super meigo, né? Nossa. Eu amei, gente. É super delicado. E eu achei muito meiguinho. O segundo penteado. No segundo penteado, eu fiz um pouquinho de cacho nele. Então ele está um pouquinho ondulado. Não deixei ele aquele enroladão. E o cabelo dela é bem ondulado mesmo na novela. Na novela. Nossa, fiquei com macarão. Vamos começar a fazer o penteado. Então você vai pegar essa parte aqui. Você vai dar uma enroladinha. Enrolation. E vai prender. Com um grão. Agora nós vamos enrolar do outro lado. Se você não gosta dessa divisão no meio. É só você chegar um pouquinho. Pode colocar mais cabelo e tal. Vai ficar bonito do mesmo jeito. Você vai enrolar. E vai prender também com um grão. E acabou. Mentira. Você vai soltando com a mão mesmo, ó. E você vai chegando ele pra frente. Coisa mais camponesa. Mais ar do campo. E eu acho muito bonitinho. Eu acho muito chique. Muito fofinho. Enroladinho. Tem os grãos aqui, ó. Tem os grãos aqui que eu prendi. E aí você vai puxando. Da maneira que você quiser. Você puxa da maneira que você quiser. Se você não quiser no meio, você pode jogar um pouquinho de cabelo pra cá e tal. E tudo mais. E aí você vai puxando. Ah não, eu quero mais franja. Eu tenho uma testa muito grande. Puxa cabelo, gente. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram dois penteados da minha novela que eu estou amando de ver. Eu não perco um capítulo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Porque eu estou apaixonada por esses penteados. Então é isso. Se vocês quiserem ficar mais por dentro de tudo, me sigam no Instagram, no Snap e tudo mais. Tem minha fanpage também. E qualquer coisa, é só se inscrever aqui no canal. Então é isso. Até o próximo vídeo. E fiquem com o vídeo do Thiago em Paris. Como eu havia prometido, né? Beijos. Bom dia. Como promessa é dívida, vai no vídeo. Saudades de filmar alguém. Então, estou aqui em Paris. Cara, a cidade é linda. Beijo. Fui.